O passarinho? Vai filho, bota lá Bebe, bebê Ai, ele tá dando comida pro passarinho Gagal pra o passarinho Bota o dedo pra ela subir, bota filho Bota o dedinho que ela sobe, bota Não, o dedo Bota o dedinho isso, bota Bota que ela sobe, bota assim ó Ela vai subir, quer ver? Ó Ó, viu? Ó, tu viu pai? Bota o dedinho aqui, bota que ela vai subir, bota ó Bota o dedo aqui Canta, Julietzinha, canta Acho que ela vai subir, bota que ela vai subir邊 Vamos lá.